Mas o estabelecimento comercial de Rolândia foi alvo de um assalto. O roubo aconteceu em uma padaria nesta quarta-feira na Avenida Atlanta, região do Jardim Califórnia. Segundo informações da polícia militar, um criminoso armado invadiu o local e anunciou o assalto. Do comércio, o ladrão teria levado certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Os policiais foram acionados pela solicitante, a qual informou que no início da tarde um homem chegou no seu estabelecimento numa moto. Ele deu voz de assalto, levantou a camiseta mostrando que estaria armado e subtraiu dela o seu celular e a quantia de R$ 60,00 em dinheiro que estava no caixa. Após isso, qual foi a ação dos sujeitos? Eles fizeram alguma coisa com os funcionários dessa padaria? Qual foi a atuação depois dos ladrões? Segundo as pessoas que estavam ali no local, informaram que ele somente mostrou que estaria armado, subtraiu o celular e o dinheiro e na sequência fugiu. Os policiais, logo de posse das características, iniciaram o patrulhamento pela região, mas infelizmente não conseguiram localizar o indivíduo. Por conta do nervosismo, as vítimas apenas conseguiram repassar algumas características físicas do sujeito. Pelas informações repassadas, ele chegou sozinho nessa motocicleta e também fugiu sozinho. A princípio, não haveria ninguém dando cobertura para o crime. Foi dito também características físicas desse sujeito? Foi repassado as características, principalmente de vestuário dele e também que ele possuía cavanhaque, mas também sem entrar em maiores detalhes. Às vezes, pelo momento que acontece o susto, a pessoa está preocupada com toda a situação, acaba não se atentando muito bem a esses detalhes. As pessoas normalmente ficam nervosas nesse tipo de situação, mas conseguiram pegar algumas características do indivíduo que cometeu o crime, mas o mais importante é que conseguiram manter a calma, não esboçaram reação, entregaram todos os objetos, o que é a recomendação que a Polícia Militar sempre faz nesses tipos de situação. Ou pessoas que moram na região, é orientado que a Polícia Militar seja acionada de imediato. Com certeza, a gente sempre pede para a população estar bastante atenta, os comerciantes também ficarem bastante atentos a quem entra em seus estabelecimentos. Se, às vezes, estiver em condição de algum sistema de monitoramento, câmeras, isso ajuda também a Polícia Militar, se porventura for cometido crime, a localizar, identificar o indivíduo e qualquer tipo de situação que imediatamente ligue para a Polícia Militar para a gente prestar o atendimento necessário.